E eles se casaram e foram felizes para sempre. Pronto, acabou. E agora é hora de dormir. Espera um pouco, vovó. O Pedrinho falou que queria fazer um anúncio depois da história de hoje. Ah, é? E qual é o anúncio, Pedrinho? Você descobriu um reino diferente para a gente conhecer? Não. Você inventou uma brincadeira diferente para a gente fazer? Não, não é nada disso. Então o que é? Eu decidi... E eu também vou ter um boneco! Um boneco? Igual a Emília? Não, um boneco melhor que a Emília. Não se preocupe, Emília. É impossível existir um boneco melhor que você. Claro que é possível. Você nem sabe como o meu boneco vai ser. Ele vai ser... Forte! Muito forte! Vou pedir para a Tia Anastasia colocar ferro dentro dos braços dele. E também vai ser rápido, muito rápido. Ele vai ter rodinha nos pés. Vai ser inteligente, muito, muito inteligente. Vai saber dizer quanto é sete vezes oito em menos de um segundo. E para completar, meu boneco vai ser engraçado. Ele vai ser a diversão do sítio. Que boneco legal, Pedrinho. Tia Anastasia, a senhora faz o boneco para mim. Faço, Pedrinho. Faço sim. Mas agora é bom deitar. Vamos? Tá bom, vovó. Boa noite. O que é isso? É para o meu boneco que vai chegar. Dorme bem, tá? Espera! Eu desisto. Não consigo ir tão rápido. Quantas vezes eu já ganhei de você? Deixa eu ver. Umas oito vezes por dia, sete dias por semana, sete vezes oito... Cinquenta e seis vezes! Claricinho! Querem ouvir outra piada? Não. Por favor, para. Minha barriga está doendo de tatu. Dona Penta, Tia Anastasia, Pedrinho! Vocês não estão me vendo? Vocês... Não! Oi, Tia Anastasia! Ô, Pedrinho, já acordou? Tia Anastasia, foi logo. Cadê meu boneco? Calma, já tá quase pronto. Emília, vem ver. A Tia Anastasia vai trazer o boneco do Pedrinho. Pronto. Aqui está o boneco do Pedrinho. Que boneco mais... estranho. Mas como é que você queria um boneco melhor do que esse, Pedrinho? Com essa pressa toda? Ele é tão fraquinho, não tem braço de ferro. É desengonçado e não tem rodinhas nos pés. Ele não faz nada. Não é como eu imaginei. Vamos tentar lá fora? Eba! Que boneco mais estranho e desengonçado que a Tia Anastasia fez. Ainda bem. Não vou perder o meu lugar pra nenhum boneco melhor do que eu. Cadê o boneco? Então, o dragão começou a soltar fogo pelo nariz. O que esse boneco tá fazendo aí? Ah, a Tia Anastasia queria jogar ele fora. Mas a gente ficou com pena. Não é só porque o boneco é diferente do que o Pedrinho imaginou que vai jogar ele fora, né? Vou continuar a história. Ele só tinha uma flecha pra enfrentar o dragão. Dorme bem. Oh, e eu? Ah, Emília, você já sabe se cobrir, não sabe? Boa noite. Não pode ser. Eu não tô perdendo o meu lugar pra um boneco melhor do que eu. Eu tô perdendo o meu lugar pra um boneco estranho e desengonçado. Não ficou bonito de Japéu? Ficou lindo. Será que alguém poderá amarrar o meu laço com fita? Narizinho, Dona Benda, Pedrinho. Nossa, ficou legal mesmo. Olha que lindo. Toque final. Vou dar um passeio então. Sozinha. Emília. Oi, Dona Benda. Você vai dar um passeio? Uhum. Por que você não leva o boneco junto com você? Era só o que me faltava. Além de perder meu lugar, ainda tenho que ajudar a cuidar desse boneco. Quer saber? Não vou levar você pra lugar nenhum. Emília. Quem tá falando? É você, é? Espera, eu não consigo ir tão rápido. Agora não falta mais nada mesmo. Quem falou pra você vir comigo? A Dona Benda não mandou você me levar. Deixa eu ir, por favor. Pra onde você vai? Eu vou pra floresta. Vem lá! Vem lá! É melhor, vai mais devagar. Eu não consigo fazer isso. Espera! Ele vai gostar da floresta. É um bom lugar pra morar. Tem pássaros, flores, cachoeiras. É, não é tão ruim. Ele vai gostar. E eu vou ter de volta o colo da Dona Benda. E a tensão da narizinha do Pedrinho, só pra mim. Oi! Socorro! 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 Emília, você me ajuda? Ajudou sim. Eu não quero que nada de mal aconteça com você. Mas tem uma condição. Eu só ajudo se você não voltar pro sítio. Você vai ficar morando na floresta, tá bom? Tá bom. Segura aí! Pronto? Uhum. E agora, o que a gente vai fazer? Desculpa. É tudo culpa minha. O que você vai fazer? Pode deixar, Emília. Eu coloquei a gente aqui e eu vou tirar. Não adianta. Eu nunca vou ser igual a você. Do que você tá falando? Ah, queria ser um boneco igual a você. Eu sou desengonçado. Eu não consigo fazer as coisas. Você não. Você é rápida. É forte. Inteligente. Você é a diversão do sítio. Você acha? Ah, acho. Mas depois que você chegou, eles não querem mais saber de mim. Só querem cuidar de você. Ah, eles só cuidam de mim porque eu não sei fazer as coisas. E eles querem que um dia eu seja um boneco tão legal quanto você. Mas do que eu tô falando, eu não vou aprender a fazer coisa nenhuma. A gente tá preso nesse buraco pra sempre. Se depender de mim, não. Eu vou tirar a gente desse buraco e vou ensinar pra você tudo o que eu sei. Tudo bem? Não. Eu vou cair. Calma. Apoie em mim e sobe. Eu não vou conseguir. Vai sim. Ai. Viu? Não tem segredo. Emília, a gente ficou preocupado. Onde vocês estavam? Foi levar o boneco pra dar um passeio, Horas. Então, eu vou começar a história. Ninguém vai sentar no meu colo, não? Ninguém vai sentar no meu colo, não. Não tem segredo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu falei que ele acabou dentro do meu desenho? Ai, acabou o verde. E agora? Ah, pra fazer verde é só misturar... Como é mesmo? O Visconde falou outro dia. Azul e amarelo? Não é amarelo e vermelho? Vamos perguntar pro Visconde. Alguém viu ele por aí? Não, faz tempo que eu não vejo o Visconde. O que foi, Emília? Alguém vai chamar o doutor Caramujo rápido. O que ele tem, doutor? Ah, o Visconde se empanturrou. É de tanto ler ciências. O Niguinho está cheio de aula de geografia botânica. O que tem que fazer? Ah, tiraram o que tem aí dentro. É muito bem isso aqui. Eu vou te dar daqui. Esse eu mantenho, esse eu retiro. Esse eu coloco mais aqui no cantinho, porque eu acho que tem espaço. Ele vai ficar bom, doutor? Ah, vai sim, vai sim. Ai, ainda bem. Quem é você? Onde é que eu estou? Você está no sítio do pica-pó amarelo. E eu sou Emília, lembra? Viram? Ele está ótimo. Pronto para hoje. Emília, sítio do pica-pó amarelo? Eu acho melhor a gente esconder esses livros de ciência do Visconde para ele não se empantuar outra vez. Uhum. Olha só como se faz. Minha vez agora. Ai, meu pai. O que foi isso? Volta aqui, sacacuco. E agora? Folhas de manjericão. Vem cá. Quero uma suplene. Quer provar? Ah. 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 Sai, já, tá aí. O que aconteceu, Tia Anastácia? O Visconde encontrou os meus livros de receita e agora ele pensa que é o maior cozinheiro do mundo. Voilá! Sai, já mandei. É melhor esconder os livros de receita também. E tchan! Vamos, mais legato da maior e bem-bemão! Não, não, não! Mil vezes não! Mais uma vez. Ai, não! Ele encontrou os livros de música da vovó. E agora ele pensa que é o maestro. Isto! Crescendo! Fortíssimo! Mais que fortíssimo! É melhor esconder os livros de música também. Vamos esconder todos os livros do sítio. Ai! Estão procurando por isto? Ah, Visconde, obrigada. A gente está jogando, não quer jogar com a gente? Vale de mal do lado, amor! Mas, que livro é esse? A gente escondeu todos os livros do sítio. Eu sei! É o livro de feitiços da Luca! E agora ele pensa que é um feiticeiro? Aham! E a gente tem que esconder esse livro também! Não! Este livro ninguém vai tirar de mim! E agora? A gente não devia ter escondido os livros de ciências do Visconde Vamos devolver pra ele Visconde! Aparece! Eu trouxe uma coisa pra você São os seus livros de ciências, lembra? Pra que eu ia querer esses livros se eu tenho o único livro que interessa? Dentro desse livro está o feitiço que vai me tornar o feiticeiro mais poderoso do mundo O feitiço total Que nenhum feiticeiro nunca conseguiu fazer E sabem quem vai me ajudar a conseguir os ingredientes pra fazer este feitiço? Vos 10! Tragam para mim unhas de salamandra A gente não vai fazer isso Cadê os aprontos? Unhas de salamandra Asa-se, borboleta Patas de escorpião E finalmente Tragam para mim Gotas de orvalho Agora se apareçam Estão prestes a concluir O feitiço que vai me tornar o feiticeiro mais poderoso do mundo Estranho Por que não funcionou? Gotas de orvalho Patas de escorpião Unhas de salamandra Ai não Está faltando um ingrediente O que é isso? Você está fazendo o feitiço total Sai daí, cuca Os ingredientes que eu nunca encontrei Obrigada Não Este feitiço é meu Não adianta Agora eu conheço todos os seus poderes Calma, calma Por que não fazemos um acordo? Você juntou os ingredientes que eu nunca encontrei Mas eu sei onde achar o último ingrediente que você não encontrou Você sabe? Então me diz Não, vamos fazer assim Eu trago o último ingrediente e nós fazemos o feitiço juntos O que é isso, cuca? Onde está o último ingrediente? Está aqui Esta boneca é recheada de flores de uma cela O ingrediente que nós precisamos Ah, é? Ai Escolte, não faz isso, por favor Quebra! E agora? O que temos que fazer? Descosturar a boneca E tirar o que tem aí dentro Tirar o que tem aí dentro? Ele vai ficar bom, doutor É, vai sim, vai sim Ai, ainda bem Ah, sentiu do pica-pau amarelo Vermelha Ufa Você não vai fazer isso, cuca Tarde demais Vocês pensam que isso vai me impedir? Agora que eu estou prestes a concluir o feitiço Que vai me tornar a feiticeira mais poderosa do mundo Que feitiço, cuca Não! É, óculos Magnus Hértios Me esconde! Ele vai ficar bom, doutor É, vai sim Não, esperei Falta uma coisa Vamos colocar um pouco de álgebra, geografia e botânica Antes do senhor fechar Afinal, sim Isso aí dentro não é o Visconde Eu voltei! Tchurupupupu Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Tchurupupu Tchurupupupu Tchurupupupu Sentiu-te o pica-pau amarelo Sentiu-te o pica-pau amarelo Vovó, a gente vai pro reino das águas claras Quem tá com o brinco, bebim? Eu! Sejam bem-vindos, meus amigos Hoje vamos dar um passeio pelo Jardim de Algas Marinhas E depois vamos ver uma apresentação do Coral de Sereias E... O que é isso? Um guarda-real dormindo em serviço? Desculpem, mas ele tem que ser punido Acho que ele merece um liscabão Um beliscão, Emília Um liscabão Não, espera um pouco Tenha uma ideia melhor Assustado? O que é isso? O que aconteceu com as minhas roupas? Foi a fada do sono Fada do sono? É, ela parece pra quem faz alguma coisa errada Quem mandou dormir em serviço? Mamãe seu! É melhor você não fazer isso de novo Você não sabe do que ela é capaz Que engraçado Você precisava ver a cara que ele fez, vovó Pelo jeito o dia foi agitado Mas agora é hora de dormir Ah, Narizinho e Pedrinho Não se esqueçam de arrumar a cama quando acordarem Hoje vocês esqueceram Ah, desculpa, vovó A gente não vai mais esquecer, tá? Você tá com a minha roupa E você com a minha Quem fez isso? É, Emília Não fui eu Fui a fada do sono É verdade Quem mandou vocês não arrumarem a cama? E é melhor não fazer isso de novo Vocês não sabem do que ela é capaz Ahá, deixou a tonela aberta Não A fada do sono não vai gostar Narizinho, Pedrinho Foi a fada do sono Ahá, quem põe o sapato antes de entrar em casa? A fada do sono não vai gostar Ahá, deixa o brinquedo jogado no chão Acho que a fada do sono vem hoje à noite, hein? Vocês não vão dormir? Não, e você? Só depois que vocês dormiram Ahá Eu já tô cansada, quero dormir Eu também E se a gente parar com a brincadeira? Eu prometo que não vou fazer nada Nem, Emília Então vamos dormir? Aham Caio Pedrinho Você prometeu O que foi? Aham Não fui eu, eu juro Quem fez isso, então? Será que foi a tia Anastasia? O que é que vocês estão aprontando? Não foi a gente, tia Anastasia O que será que está acontecendo? Pedrinho, Narizinho, Emília Isto já foi longe demais Não foi a gente, vovó Com licença Alguém saberia dizer Quem fez isto? Se não foi a gente Quem foi? Só pode ter sido Não A fada do sono Será que ela existe? O que foi isso? Foi ela? Não, foi só um bichinho Tenho certeza E agora, o que foi isso? Fada do sono? O que você vem fazer com a gente? Eu e uma bufê A gente não fez beba de errado Se não tivesse enfeito Eu não teria vindo Por favor, deixe a gente em paz É, a gente faz qualquer coisa Que você quiser Hum, qualquer coisa Está bem Eu deixo vocês em paz Se trouxerem pra mim Algumas rosquinhas de coco Rosquinhas de coco? É, bem fresquinhas Deixa eu ver Rosquinhas de coco? Tem algumas ainda, sim Não, tão velhas Tem que ser fresquinhas Faz pra gente, tia Anastasia Nem pensar Tô muito ocupada Amanhã se der eu faço Não, deve ser hoje Por favor É, por favor Tá bom Nunca vim gostar tanto de rosquinhas de coco Ai, que bom Era isto mesmo Agora você vai deixar a gente em paz? Não Eu quero mais uma coisa Mas você falou que... Não se escuta comigo Vocês não sabem do que eu sou capaz Eu deixo vocês em paz Mas só depois que vocês trouxerem pra mim Penas de ganso Penas de ganso? Ah, uma boa quantidade Uma boa quantidade Aqui, meu filho Ah, sim Era exatamente isso que eu queria Então Adeusinho, foda-do-sono Ah, espera Ainda falta uma coisa Eu quero que vocês tragam pra mim Uma franja de cabelo Franja de cabelo? Ah, Isaac, era demais Não vamos trazer isso, não Tudo bem Vocês é que sabem Eu acho que eu vou voltar Quando vocês estiverem dormindo E aí Vocês vão ver Que eu sou capaz Acho que não tem outro jeito Não, meu cabelo, não Nem o meu Alguém vai ter que cortar Foi o Pedrinho que retorou a fada do sono Mas foi a Narizinho que começou com a brincadeira E a Emília que continuou Vamos decidir na sorte Quem pegar o menor corta o cabelo Emília, não tem outro jeito Você prefere dizer pra fada do sono Que a gente não vai dar o cabelo pra ela? Imagino o que ela pode fazer Então deixa eu cortar E espera um pouco O que ela pode fazer? Ela sempre fala que a gente não sabe do que ela é capaz Mas ela nunca diz do que ela é capaz E se ela não for capaz de coisa nenhuma? E como é que a gente vai saber? Só tem um jeito Vocês conseguiram a fada do cabelo? Tragam pra mim Não Vem buscar Já fizemos tudo o que você pediu? Eu até cortei meu cabelo Se quiser, vem buscar Afinalmente Agora Isso não é cabelo? Que brincadeira é esta? Vocês não sabem do que eu sou capaz É isso que a gente quer saber Ah é? Então eu vou enfetizar vocês Vocês vão dormir Agora Ué, pra onde ela foi? Ela fochou pela janela Me soltem Você? É Por que você fez isso? Ah, eu só queria me vingar Mas aí vocês ficaram com tanto medo Que eu aproveitei pra pedir algumas coisas As rosquinhas de coco eram pra atrair moscas Eu adoro dormir de barriga cheia As penas de ganso eram pra eu fazer um travesseirinho bem fofo E dormir mais gostoso E a franja de cabelo? Era pra cobrir meus olhos e ninguém perceber que eu estou dormindo Eu não tenho cabelo Não acredito Eu quase cortei meu cabelo pra você poder dormir em serviço Eu é que vou me vingar de você Não, Emília Chega Ninguém mais vai se vingar Eu tenho uma ideia melhor Sejam bem-vindos Hoje vamos dar um passeio de cavalo marinho Mas antes quero agradecer pelo que vocês fizeram Agora ele não dorme mais em seus rios Agora ele não dorme mais em seus rios Quando você lavar os cachorros Que é bom Quando você quer todos os cachorros Que Jesus tira Se Gosty Que Jesus tira O placard Se Gosty Ou seja Se tudo fica a pala amarelo 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 O que? Vocês estão duvidando de mim? Então eu vou provar Estão vendo essa formiga aqui? Aham O que ela está dizendo? Ela está dizendo... Poxa, mas que graveto pesado que eu fui pegar Não falei? Incrível, Emília! Como você faz para entender o que as formigas dizem? O seto seria perguntar como eu faço para entender o que os insetos dizem Ah, vai dizer que... Mas é claro! Eu entendo o que qualquer inseto diz Não acredito O que foi? A Emília entende a língua das formigas Quer dizer, eu entendi a língua dos insetos Não é possível? Por que não? O Visconde não entende inglês, francês e chinês Pois eu entendo formigues, pesoures, abelhês, vilhês e borboleteis Entendo a língua de qualquer inseto Podem escolher Deixa eu ver... Essa borboleta O que ela está falando? Ah, ela falou que está cansada e vai descansar um pouquinho Incrível, Emília! E essa Joaninha? O que ela está falando? Ah, ela acabou de dizer que está um lindo dia E ela vai sair para dar um passeio Estranho Será que não foi isso que ela falou? Foi isso mesmo Nossa! Vamos procurar outros insetos? O que essa areia está falando, Emília? Ah, ela falou que estava na caverna Quando você enfrentou a cuca, Pedrinho E que você é muito corajoso Ah, não foi nada demais E essa abelha, Emília? Ela está pedindo desculpa Oh, Narizinho Falou que você é tão bonita Mas tão bonita Que ela confundiu você com uma flor Ai, você é muito gentil E essa formiga, Emília? Ela está perguntando como é que a senhora fez uma boneca tão sabida Que até entende a língua dos insetos Ah, obrigada Vamos procurar mais um inseto Ah, não, agora eu estou cansada Depois a gente continua Se eles soubessem que eu não entendo nada do que vocês falam Ah, mas e daí? Eles nunca vão descobrir mesmo Você pode não entender o que a gente fala Mas nós entendemos o que você fala Essa boneca linguaruta vai entender um monte de coisas sobre a gente Sim, ela fica contando vantagens Dizendo que entende o que a gente diz Ela até deu um sopro em mim Só para voar E ela poder enganar os outros Eu acho que a gente podia dar uma lição nessa boneca Também acho Ela vai aprender a nunca mais inventar essas histórias É isso, me soltem Não, socorro! Não, socorro! Me tira em daqui! Ei, para onde vocês estão me levando? Ah, obrigada Não, eu não consigo enxergar Emília, tá tudo bem? É, tá sim O que foi? Os insetos são bravos com você? Não, imagina A gente tá, é, brincando Olha que divertido Eles se escondem e não estão em encontrar Eles são meus amigos Me deixem Me deixem Me deixem Não, não, não Não, não Não, não acredito Para, não para de contar Pode deixar conosco Ela vai aprender a não ser mais tão enguaguda Xô, xô Ah, bom O que foi isso? Ufa Ei, o que é isso? Cortem! Agora ela aprendeu Emília, tem certeza que tá tudo bem? É, claro Os insetos estão cantando e eu tô dançando Que legal Podemos dançar também? É, não Vocês não vão entender o que eles cantam Que pena Mas não é possível Ela não para de inventar histórias Ah, já sei Vamos dar um sustinho nessa boneca Vamos esconder ela dentro do forfiqueiro O que foi? É o que vocês estão dizendo? Não, aí Por que vocês estão me levando? Não Socorro Olha só, Emília Tá se divertindo com as formigas Que legal Elas estão levando Emília pra conhecer o formigueiro O que Dona Emília está fazendo? Tá brincando com as formigas É? Que estranho Ah, não Me tiram daqui Me tiram daqui Que elas estavam trazendo você pra cá Mas que coisa Parem de fazer essas perguntas Vocês não sabem nada sobre formigas Elas são minhas amigas Então pede pra elas salvarem você Não, não Não, tá bom Então espera Eu não entendo nada do que as formigas dizem Nada E nem do que nenhum inseto diz E eu só tava brincando Agora me tirem daqui Por favor Será que elas estão atrás da Emília? Acho que sim Que boba Com medo de uma mosquinha Não, não, tá bom 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri No cabviário não evitou. Subiu em cima do cavalo e saiu em disparada atrás do seu inimigo. Estava quase alcançando a sua amada, mas neste instante... Neste instante o quê, vovô? Agora é hora de dormir. A não, bem agora? Eu quero saber o que vai acontecer. Amanhã nós continuamos. Não! Vamos continuar hoje, por favor? Vocês precisam ser pacientes. Se eu leio tudo de uma vez, não tem graça. O que não tem graça deixa a gente curioso desse jeito, dona Benta. Aí é que você se engana. O melhor é ler um pouco de cada vez para o livro durar mais. E o prazer da história é ficar maior. Mas o cavaleiro salvou a donzela. Ele ganhou a batalha. Eu quero saber o que vai acontecer. Ele vai saber. É só esperar. Esperar é uma das maiores sabedorias da vida. Boa noite, meus queridos. Boa noite. Eu sou o primeiro no balanço. Não sou eu. Não, eu. Ah, não. O tio Barnabé pintou o balanço. A gente vai ter que esperar secar. Não acredito. Antes tinha que esperar porque estava consertando. Agora tem que esperar porque pintou. Eu odeio esperar. Esperar a coisa mais chata do mundo. É. Tive uma ideia. Acho que a gente não precisa esperar, não. Não? Viram? Por que a gente tem que esperar? Esperar não faz sentido. Acho que o mundo seria bem melhor sem esse negócio de esperar. E é por isso que eu não vou esperar nunca mais. Aonde você vai? Eu sei onde a Tiana Sessia guarda os presentes que ela faz pra dar pra gente no Natal. Hã? Vocês não estão curiosos pra saber o que ela fez pra gente? Mas ainda falta um mês pro Natal. A gente tem que esperar. E esperar? Esperar. Pedrinho, Narizinho, Emília. Ufa, cansei. Eu também. Aonde você vai? Eu quero ver o vizinho do vizinho que nasceu. Mas o vizinho não tá aí. Tem que esperar ele voltar. Esperar. Tiana Sessia... Tiana Sessia... Tiana Sessia... Tiana Sessia... Tiana Sessia... Tiana Sessia... Acho que você tá certa, Emília. É... Não vamos esperar nunca mais! Não, cachorrinho, um bonzinho! Um bonzinho! Corre! Corre! Ai, que vermelho! Ufa, que susto! Achei que eu fosse lesmaiar. Desmaiar, Emília. É, lesmaiar. Hum, a Tia Anastácia fez biscoitos. Ah, que delícia! É pra sobremesa, mas a gente não vai esperar, né? Esperar! O que a gente vai fazer agora? Eu sei onde a vovó guarda o livro com a história do cavaleiro. Vamos pegar? Vocês não querem saber o final da história? Aham, aham! Então não vamos esperar! Tudo certo! Pode ir, Pedrinho! Vai logo! Onde foi que a vovó parou? O cavaleiro tava correndo atrás do seu inimigo, mas aí... Nesse instante... Achei! O cavaleiro não hesitou. O cavaleiro subiu em cima do cavalo e saiu em disparada atrás do seu inimigo. Estava quase alcançando a sua amada. Mas nesse instante o gigante da torre apareceu e impediu sua passagem. Me ajuda e brava o cavaleiro, gritou o donzel. Estranho! É isso mesmo? Não tá legal, não. Mas é o que tá escrito. Deixa eu ver... A luta foi feroz, o cavaleiro não era para e ou para o gigante. Quando ele estava sendo derrotado, seu fiel escudeiro apareceu e... socorreu-lo. Não é possível! O que aconteceu com a história? Era tão emocionante e o cavaleiro era tão corajoso. Agora tá diferente. Mas é claro que tá diferente. A vovó sempre faz a voz do cavaleiro e ele parece muito mais corajoso. É, e ela também faz a voz do escudeiro de um jeito muito engraçado. Outro dia eu quase tive um troço de tanto rir. E o dia que a gente nem conseguiu dormir de tanto medo. É, o mais legal é o jeito que ela conta. Ah, não tem graça descobrir o final da história assim. É melhor esperar a Dona Benta contar. É... Acho que é por isso que ela diz que esperar é uma das maiores sabedorias da vida. Uhum. Uhum. Hum, muito bem. Vocês foram pacientes, esperaram e agora chegou a hora de continuar a história. Me ajude, bravo cavaleiro! Gritou a donzela A luta foi feroz O cavaleiro não era páreo para o gigante Quando ele estava quase sendo derrotado O que foi? Não quer saber se o cavaleiro ganhou a batalha? Se ele salvou a donzela? Queremos, mas é que foi um dia agitado Estamos um pouco cansados Não tem problema, amanhã nós continuamos Não! Vamos continuar hoje Eu quero saber o que vai acontecer O cavaleiro se posicionou embaixo das pernas do gigante E amarrou as suas pernas Quando o gigante deu passo à frente Ele tropeçou e caiu O cavaleiro salvou a donzela E a levou de volta para o reino Eles se casaram e... E foram felizes para sempre Sim 好 Matheira Beati Sinfeldivar Se trata de ver quem notices Hão perdido Se trata de ver quem tiver Hão perdido Se trata de ver quem eu구 Você conheceleo Hiç em pacif prophesY Se trata de ver quem... Que fazendo o gigante A CIDADE NO BRASIL Agora, uma estrela Agora, sem as mãos Eu já vi uma mulher no circo que fez três estrelas seguidas sem as mãos Faz tanto tempo que eu não vou ao circo, é tão legal, né? Vamos perguntar pra Dona Benta se a gente pode ir ao circo? Eu tive uma ideia melhor, em vez de ir ao circo, porque a gente não fez mais o circo O circo do pica-pau amarelo Ai, nem acredito! A gente tá fazendo um circo de verdade Vai ter comida? Eu tô pensando em me apresentar na cor da banda, o que vocês acham? É, legal, Emília Não, mudei de ideia Só tocar uma música Legal Não, já sei Acho que eu vou andar de monociclo Emília, decide logo, né? Ah, não Já sei o que eu vou fazer Eu vou fazer tudo junto, em um único número Vou tocar uma música em cima do monociclo Na cor da banda Ai, ai, o que vocês acham? Incrível, Emília É, sabe o que eu acho? Que esse devia ser o grande número do circo O grande número do circo? É, todo circo tem uma grande surpresa no final E o meu número vai ser? A grande surpresa do circo do pica-pau amarelo Ai, não acredito! Já tô imaginando! A pateia vai à loucura! Uh, parafalde de pé! Bravo, bravo! Depois vão jogar flores em mim E eu vou agradecer Vão gritar o meu nome Emília, Emília! Que legal! Nunca vi a Emília assim Tão empolgada com alguma coisa É O doutor Caramujo veio E o capitão dos couraceiros também Até o príncipe escamado veio E mais um monte de gente Ah, que estranho Nunca vi a Emília assim Tão nervosa com alguma coisa É Que foi, Emília? Você não tá com vergonha, né? Eu? Com vergonha? Imagina! Ah, bom! Respeitável público Sejam bem-vindos ao Circo do Pica-Pau Amarelo Hoje vocês verão apresentações maravilhosas E ao final Uma grande surpresa Um número incrível Com a fantástica Emília Agora, palmas Para o grande e mágico Viscondes de Sabugofsky O circo dá um sucesso Acho que eu não vou poder me apresentar A sanfona sumiu Tá embaixo da cadeira, Emília Agora, uma demonstração de extrema precisão e valentia Tudo pronto para o seu número? Acho que sim Agora O fantástico O estupendo Homem-bomba Sim, tudo eu E finalmente O número mais esperado dessa noite É sua vez Emília, acho que o Pedrinho tem razão Você tá com vergonha sim Nunca imaginei que você tivesse vergonha de alguma coisa Que bobagem Eu não tenho vergonha de nada Então vai A grande surpresa do circo do pica-pau amarelo Uma incrível mistura de equilíbrio e habilidade Com vocês Emília Boa noite O que tá acontecendo? Estou com vergonha sim Pronto, eu tenho vergonha de me apresentar na frente de todo mundo E agora? Já sei Vamos servir os doces da Tia Anastácia para calmar a plateia Boa ideia Cadê os doces? O que a gente faz? Não fica assim Vai, já passou Vou contar um segredo pra você Sabe o que eu faço quando fico com medo de alguma coisa? Eu fecho os olhos bem fechados com bastante força Até o medo passar Ah, é fácil pra você falar Você não tem vergonha de se apresentar na frente de todo mundo Sabe o que a gente vai fazer, Emília? Vou marcar outra apresentação do circo E amanhã, bem cedinho A gente começa a fazer um treinamento Pra acabar com essa sua vergonha É? Uhum Emília, imagina que esses tocos de lenha são a plateia, tá bom? Uhum Agora, pode começar É isso aí, Emília Calma, Emília Vamos tentar outro jeito Não adianta, Pedrinho Eu não vou conseguir Vai sim Não vou, não Eu já estraguei o circo uma vez E não vou estragar de novo Emília, você não estragou Não, tá decidido Eu vou assistir o espetáculo outra plateia E palmas para o grande mágico Viscontes de Sampo Gófice E agora a gente precisa fazer alguma coisa Ah, já sei Agora, se preparem para ver uma demonstração de precisão e valentia Jamais vista E o circo é um fracasso E só tem um jeito de mudar isso Fazer o número da Emília Ah, Maricinho, não é assim Ah, Maricinho, não é assim Ah, Maricinho E acho que esse é o pior circo que eu já vi na vida Diz pra eles voltarem E avisa que a Equilibrista Mascarada vai fazer a grande surpresa Esperem, por favor, voltem É com grande honra que o Circo do Picabó Amarelo apresenta O seu número mais esperado Com vocês A Equilibrista Mascarada E aí E aí E aí E aí E feche os olhos bem fechados com bastante força Até o medo passar Emília Você conseguiu E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Se fugir, não querem ir para nenhum daqueles lugares? Então, não vão mais para lugar nenhum. Vou transformar vocês em estátuas para minha coleção. Vou preparar a poção mágica. E vocês, não saiam daí. Se a gente tivesse pegado meus filhos, chega! Foi discutindo assim que a gente chegou a essa situação. Se a gente quiser levantar, temos que levantar juntos. Um, dois, três. Agora, vamos para a esquerda. Agora para a direita. Deu certo. Juntos a gente consegue. Agora a gente precisa bolar um plano para escapar. Já sei. A gente pode usar tábua, o balde e o tapete para... Meus anjinhos, voltei. Preparem-se para virar... Um, dois, três. Conseguimos! Conseguimos! Cadê o Pelim-Pim-Pim? Voltem aqui com o meu Pelim-Pim-Pim! Vamos usar o Pelim-Pim-Pim para fugir! Agora eu vou pegar vocês! Ela está chegando muito perto! Vocês não vão sair dessa floresta como é o Pelim-Pim-Pim! É melhor a gente jogar o Pelim-Pim-Pim fora e fugir! O quê? Se a gente não fizer isso, ela não vai desistir nunca! Tá louca? Se eu jogar o Pelim-Pim-Pim fora, a gente nunca mais não poder viajar para lugar nenhum! Não tem outro jeito, Emília! Joga o Pelim-Pim-Pim na areia uma pediça! Não! A gente vai conseguir! Emília, você tem que jogar! Você quer o Pelim-Pim-Pim? Então pega, Cuca! Não! A gente nunca mais vai poder viajar para lugar nenhum! Pelo menos a gente escapou, né? É! Não é possível! O que aconteceu, Tia Anastácia? Uma coisa muito estranha! O almoço estava prontinho! Um frango com batatas, uma gostosura! Só faltava o meu tempero final! Aí eu joguei e falei o que eu sempre falo! Melhor que isso só no céu! E o danado do frango sumiu? Como pode? O Pelim-Pim-Pim! Quê? Acho que quando Emília foi tirar o Pelim-Pim-Pim da cozinha para levar para a floresta... Ela levou o seu tempero por engano! E o Pelim-Pim-Pim ficou na gaveta! Mas e o meu tempero? Ficou na floresta! É! Caiu na areia movedice e afundou! Ufa! Ainda bem! Ai! Acho que é melhor a gente sumir! É, eu concordo! Eu também! Tchau! 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 Sentiu do pica-pau amarelo Sentiu do pica-pau amarelo Jamastácia, como que a senhora aprendeu a cozinhar? Aprendi fazendo horas, vendo a minha avó e ajudando a minha mãe quando eu era criança. Mas a senhora ficava ajudando sua mãe e não brincava? Brincava, Emília, brincava sim. Do quê? Pra que esse monte de pergunta? Posso saber, aliás, por que vocês não vão brincar, hein? Quando o lanche estiver pronto eu chamo, vai? Brinca onde, Tia Anastácia, com essa chuva? É, a gente não brinca da festa. Mas em que a senhora não conta a sua história? Que história? Não tem história nenhuma pra contar. O quê? Você não conhece a história da Tia Anastácia, Emília? Não. Eu vou contar, então. Eba! Conta tudo desde o principício. Desde o princípio, Emília. Uhum. Hum. A Tia Anastácia, na verdade, não é uma cozinheira. Ela é uma princesa. Uma princesa que uma fada, muito tempo atrás, transformou em cozinheira. Mas um dia ela vai encontrar um anel dentro da barriga de um peixe. E isso é sinal de que um príncipe vai surgir. Ele vai chegar em sua carruagem vestindo uma longa capa e vai dizer pra ela... Você é um anjo que caiu do céu. Depois vai colocar um anel na Tia Anastácia. Aí ela vai virar uma princesa outra vez e vai embora pra morar com o príncipe em seu castelo. Tia Anastácia, você é uma princesa? Vocês não cansam de falar bobagem, não? Vão inventar outra coisa pra fazer. Me deixe cozinhar em paz. É verdade essa história, Narizinho? É brincadeira. Já sei. Por que a gente não continua com a brincadeira? Como assim, Eminha? Por que a gente não faz essa história virar realidade? Tia Anastácia! Vem, não! Que foi? Tô ocupada! É rapidinho! O que esse menino tá querendo? Onde é que será que tá esse bicho? Não tô vendo lagartixa nenhuma. Acho que ela já fugiu. Hum, hum, sei. Mas que coisa. Hoje vocês resolveram tirar o Tia pra minha Tia Anastácia, hein? Ah, muito engraçado, né? Que foi, Tia Anastácia? Oh! Olha, Tia Anastácia! É um sinal de que o príncipe vai chegar. Vocês não vão parar com essa bobagem, não? Vai! E agora? Agora vamos arrumar um príncipe! Não esquece da capa! Vamos colocar botas e luvas também! Perfeito! Eu quero ver a cara da Tia Anastácia quando ela ver seu príncipe chegando. Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Oh, de casa! Eu estava tentando chegar na cidade, mas acabei me perdendo com esta chuva. Ah, obrigado! Você é um anjo que caiu do céu. Vai! Pode ser! Será que é o príncipe de verdade? Será que ele vai levar Tia Anastácia embora? Ah, a estrada fica cheia de lama mesmo. Não dá nem pra passar pela ponte. É melhor esperar comer um bolinho de chuva. Muito obrigado! Hum! 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 Imagina! É só um bolinho de chuva. Não! Eu nunca provei nada igual. E olha que eu viajo bastante por aí, cuidando dos meus negócios. Ah! Uh! Ufa! Ele não é um príncipe! Ah, que alívio! É! Achei que a brincadeira tinha virado realidade. Já que o senhor gostou do bolinho de chuva, não quer provar o doce de jaca que eu fiz ontem? Hum! Dá uma delícia! Delícia! Adoraria! Não é possível! Hum! Isto é uma obra de arte! Hum! Eu fiz também uma empadinha de camarão! Hum! Hum! Eu não sei nem o que dizer! Isto é um verdadeiro tesouro! Hum! 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 Ah! Hum! Desculpe os meus modos, mas é que eu estou encantado! Eu estou maravilhado! Ai, para! A senhora não quer ir embora comigo, não? Não assim ir embora? Vamos para a cidade? Abrir um restaurante? Estas delícias precisam ser provadas por todo mundo! É que... Eu ofereço o que você quiser! Vem comigo! Você não vai se arrepender! Vai levar a vida de uma verdadeira princesa! É? Não! Ele vai levar a tirnazada embora! A realidade é muito pior que a brincadeira! A gente tem que fazer alguma coisa para impedir! Mas o quê? Hum! Que cheiro delicioso! É a torta de frango que eu estou fazendo para o jantar! Já está quase pronta! Quer provar? Ah, mas é claro que eu quero! Eu só preciso ir ao banheiro antes! Ai, mostro para o senhor onde é! É agora! Esta torta deve estar... Horrível! Horrível! O que será que aconteceu? Não! O senhor não vai embora enquanto não apagar essa má impressão! Não precisa, isto acontece! Não acontece nada! Nunca aconteceu antes! Pode se sentar! O senhor não sai sem provar meu pão de queijo e minha broda e milho! Não, mas é! Senta! O que a gente faz então? Vamos deixar ele levar a Tia Anastácia? Claro que não! Já sei! O senhor não vai se arrepender! Tia Anastácia! Tia Anastácia! Tia Anastácia! O que foi? Eu estou ocupada! É rapidinho! Tem crianças aqui? Tem! Uma mais sapeca que a outra! Quer conhecer? Aham! Mas como é que isso foi cair lá de cima? O senhor vai adorar esse pão de queijo desmancha na boca! O que foi? A honra! Essa broda, Emílio, não existe outra tão macia! Uhum! Não pode ser! Juro que eu não estou entendendo! Não se preocupe! A chuva está diminuindo! Eu acho que já dá para atravessar a ponte! Ah! A gente conseguiu! Quê? Quieta, Emília! Emília? Mas é claro! Oi! Espera! Eu descobri o que aconteceu! Foi uma brincadeira das crianças! Então? O que estava ruim? Foram eles! Não falei que era um mais sapeca que o outro? Hum! Então, você aceita vir comigo a... Espera um pouco! Antes eu tenho que contar o final de uma história para eles! E aí, depois que o príncipe apareceu para levar a princesa embora, algumas crianças sapecas começaram a tentar impedir que ela virasse uma princesa outra vez! Mas elas foram descobertas! Ai! E isso, no fundo, foi bom! Pois fez a princesa descobrir o quanto era amada pelas pessoas do lugar em que ela vive! E essa é a maior riqueza que uma princesa ou qualquer outra pessoa pode desejar! Eu não estou entendendo! Você vem comigo, Ami! Eu agradeço os elogios e o convite! Mas eu não troco esse lugar por nada! Tchau! 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 Que delícia! É uma pena que ela não vem! Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Caramba, Pedro. Não precisa comer assim tão rápido. É pra gente poder brincar logo, Tia Anastácia. Já acabaram? Tá um dia maravilhoso lá fora. Pronto. Então vamos. Nunca eu esqueci de nada, não? Vocês não ajudaram a tirar a mesa. Ah, Tia Anastácia, deixa a gente brincar só um pouco antes, vai. Nada disso. Primeiro cumpram com as obrigações. Depois podem brincar à vontade. Combinado. Combinado. Eu empurro a Narizinho, a Narizinho empurra a Emília e depois a Emília me empurra. Mas você tem que me empurrar bem forte, Pedrinho. Daí eu pulo. Pula de onde, Narizinho? Do balanço. Mas você pode se machucar. Não machuca não, dona Benta. O balanço foi feito pra balançar, Emília. Não pra pular. Tá bom. Então a gente balança um pouco e depois vai pro riacho. Aí lá a gente pode brincar, Dizinho. Já sei. A gente pode apostar uma corrida nas pedras e ver quem chega primeiro do outro lado. Não, 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 nem pensar. É muito perigoso. Ah, vovó. Por que vocês não brincam de pega-pega, esconde-esconde? Todo dia a gente brinca disso. Não tem mais praça. Vem, tem outra coisa então. Pular do balanço e correr nas pedras? Não. Assim é muito chata a vida no sítio. A vovó e a tia Anastácia ficam vigiando a gente o tempo inteiro. Dizendo que nós temos que fazer isso, que não podemos fazer aquilo. Mas isso nunca aconteceria comigo. Não adianta. Vocês não podem me ver. Eu sou invisível. Invisível? Por isso eu não tenho esse problema. Eu posso fazer o que eu quiser, na hora em que eu quiser. Ninguém me obriga a nada e também não fica me vigiando. Eu sempre imaginei que deve ser muito bom ser invisível. É, quanta coisa divertida que deve dar pra fazer. Eu adoraria ser invisível. Isso também não é um problema. Eu faço vocês se terem invisíveis. Jura? Se vocês quiserem, é claro. Queremos! É pra já. A gente tá invisível? Que emoção! Ai, ô! Ai, Pedrinho, desculpa. Eu não sabia que você tava aí. Claro que não, né, Emília? A gente tá invisível. É, é difícil. Mas logo vocês se acostumam. E aí, o que a gente vai fazer agora? Ir pro riacho ou pular do balanço? Narizinho, a gente tá invisível. Dá pra fazer um monte de outras coisas. Por que a gente não faz... O que tem vôo do? Ai, ben, ben. Ih, 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 ih. Há quanto tempo a gente não tinha um dia comum? Foi muito divertido Crianças, está na hora de lanchar Que fome Crianças, vocês não vêm lanchar não? É mesmo, nós estamos invisíveis Tia Anastasia, Tia Anastasia Onde é que vocês estão? Apareçam para comer Não podemos aparecer, nós estamos invisíveis Invisíveis? Tá bom Se não querem aparecer, por que não querem comer? A Tia Anastasia não acredita que a gente está invisível A senhora acredita, não é vovó? Acredito Acredito que vocês estão escondidos em algum lugar Pregando uma peça em misto, sim Vocês não têm mais o que inventar, não? Mas, Dona Benta Avise quando vocês resolverem aparecer Eu separei uma história ótima para contar para vocês E agora? A gente não vai ouvir mais histórias da Dona Benta Nem comi o lanche da Tia Anastasia Elas nunca mais vão ver a gente Nem se a gente fizer uma coisa muito perigosa Eu não quero mais ser invisível Nem eu Por que vocês não querem ser mais invisíveis? Não gostaram? Não é isso, a gente adorou Mas um dia já foi o suficiente Agora a gente quer voltar ao normal Você pode fazer isso? Claro que sim Mas eu não vou fazer isso, não Não? Não Eu nunca tive amigos invisíveis E agora que eu tenho, não vou perder Espera aí que eu vou buscar minha bola para a gente brincar Ah, por favor, a gente não Eu já volto, é rapidinho A gente tem que dar um jeito de voltar a ser visível E se a gente obrigar ele a fazer isso? Eu tenho um plano Vamos brincar? Claro Passa aqui Será que a gente conseguiu? Pensam que podem me enganar, né? Narizinho, me solta! Foi você que ficou preso, Pedrinho! Foi! Me solta, Emília! Não adianta Impossível prender alguém que é invisível Só se a gente fizer ele ficar visível Mas como? Ei, amigo A gente queria pedir desculpa É, a gente decidiu ficar invisível É verdade mesmo? Claro que é Ah, que legal Vamos celebrar essa amizade, então Ah, obrigado Vocês não vão se arrepender É tão bom sem visível Olha ele ali! Atrás dele! E agora? Pra onde ele foi? Não sei O que foi isso? Ah, me solta, me solta Por favor Só se você fizer a gente ficar visível de novo Ah, tá bom, tá bom Tia Anastácia! Tia Anastácia! Resolveram aparecer? Claro, Tia Anastácia Quem é que aguenta ficar invisível o tempo inteiro? E já pensou perder tudo isso? Ah, crianças Por que vocês não avisaram que eu trazer um amigo pra lanchar? Vou preparar mais um sanduíche Vocês aceitam mais um amigo visível? Mas é claro que sim! É que vocês falaram tão bem do lanche da Tia Anastácia Das histórias da Dona Benta Da vida no sítio Que eu fiquei com muita vontade de saber como era Você não vai se arrepender! Que lanche gostoso É muito melhor do que vocês falaram Ah, você não viu nada Agora a gente vai brincar de pega-pega, esconde-esconde E depois a gente vai ouvir as histórias da vovó Você vai adorar ser visível Não estão esquecendo de nada, não? A gente não ajudou a tirar a mesa Isso mesmo Primeiro cumpram com as obrigações Depois podem brincar à vontade Tirar a mesa? Obrigações É, mas apesar disso, você vai ver Ser visível é a melhor coisa do... Mundo! 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 do pica-pau amarelo Ei! Hora de comer! Eu como eu gosto dessa hora! Eu não sei! Você só pensa em comer, Rabicó! Mas só isso? Só mais um pouquinho, por favor! Não tem mais! Rabicó, desse jeito você vai morrer de tanto! Comer! Aquele leitãozinho não faz outra coisa além de comer! Astácia, sabe o que eu lembrei? Que está chegando o ano novo! É verdade, Dona Beita! Veja se tem algum leitão no ponto pra você cozinhar! Vejo sim! Rabicó! Eu achei que tinha um leitão no ponto, mas ele ainda precisa engordar um pouco, Dona Beita! E será que até o ano novo ele vai engordar? Ah, pode deixar comigo! Emília, você tem que ter mais cuidado! É urgente! A gente tem que salvar o Rabicó! A Tia Anastácia vai engordar ele! Depois, mandar ele pra panela! Fiz algumas coisas bem gostosas pra você! Você precisa comer um pouquinho mais! Você não pode comer isso, Rabicó! Se você engordar, Tia Anastácia vai mandar você pra panela! Não! Eu não quero ir pra panela! Mamãe, eu não quero parar de comer! Calma, Rabicó! Você não precisa parar de comer! É, a gente trouxe outras coisas pra você! Não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente tem que fazer alguma coisa. Mas o que a gente vai fazer? Ele não consegue parar de comer? Eu já sei. Rabicó, a gente sabe que você não consegue resistir às delícias da tia Anastácia. E você não precisa mais resistir. Não? Não, mas vai ter de fazer... Exercícios. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rabicó? Rabicó? Rabicó! Ai, que fome. E agora o que a gente vai fazer? Calma, a gente vai pensar em alguma coisa. Acho que não dá tempo de pensar em mais nada. Não, ele tá muito pesado. Se a Tia Anastácia pesar o Rabicó, ele vai pra ver nela. A gente tem que fazer alguma coisa agora. Corre, Rabicó, corre quando puder. Vai, Rabicó, você precisa se salvar. Será que esse leitãozinho já tá no ponto? Eu ajudo. Ah, agora sim. Está no ponto certo pra ir pra panela. Não faz isso, Tia Anastácia. É, por favor. Desculpem, crianças, mas desta vez esse leitão não está... Será que eu poderia pelo menos fazer o meu último pedido? Último pedido? É. Acho que pode, vai. Pode sim, por que não? Mas eu posso pedir o que eu quiser? Pode, pode sim. Você faz pra mim uma vez o seu delicioso doce de abóbora. O meu doce de abóbora? Ah, faço sim, é caro. Eu não sabia que você gostava tanto assim do meu doce de abóbora. Mas você não sabia, Tia Anastácia, que o Rabicó é o maior admirador da sua comida? Claro, não é Rabicó. Eu sou sim. Não é pra ser. É só provar o arroz e feijão que ela faz pra saber que é a melhor cozinheira do mundo. E os pastéis de queijo. E o pudim de leite. E os bolinhos de chuva. Só que agora eu não vou poder comer mais nada disso, por que eu vou pra panela, não é? Não, você não vai mandar o maior admirador da sua comida pra panela, não é, Tia Anastácia? Não, não quero nem saber. Este leitãozinho vai pra panela assim e vai agora. Não, 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 não! Não... Bora de comer. Que foi, Rabicó? Eu tive um pesadelo horrível, Tia Anastácia. Você queria me engordar pra me levar pra panela. Imagina, eu nunca faria isso com você Você é o maior admirador da minha comida Eu sei, mas eu acho melhor comer um pouco menos Pra poder continuar comendo a sua comida por muito tempo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, você não perde por esperar, Narizinho Eu quero que vocês conheçam a melhor costureira do Reino das Águas Claras Muito prazer Estes são meus amigos do Sítio do Picapau Amarelo A Emília, o Pedrinho e a Narizinho Ah, o Príncipe Escamado não exagerou Você realmente é uma galinha Eu vou adorar fazer um vestido pra você Um vestido? Era uma surpresa, Príncipe? Eu também quero Faz um pra mim também Ah, mas que boneca linda É claro que eu faço um vestido pra você também Eu vou fazer o vestido pra Narizinho Depois eu faço o seu, tá bom? Ah, só depois? Emília Não se preocupe Eu sou rápida Ah, é rápida mesmo A senhora é costureira há muito tempo? Não, não Faz só mil anos Só? Mil anos? É Quando eu era pequena Eu não era costureira Mas aí, uma fada bem malvada Ah, você pode colocar estrelinhas no meu vestido também? É claro que sim Tá, tá, tá Mas a senhora tava dizendo Uma fada bem malvada Ah, sim Uma fada bem malvada Que não gostava da minha mãe Jogou um feitiço sobre mim E os brilhinhos coloridos Você pode colocar aí umas coisinhas também Ou o que você quiser Emília Pode continuar, dona aranha O que aconteceu? Ela jogou um feitiço sobre mim E eu fiquei condenada a ser costureira a vida inteira Mas então, uma fada boa surgiu Agora não tá tão rápido assim A senhora fica aí falando Emília, deixa de ser ansiosa Por favor, dona aranha Continua O que a fada boa fez? A fada boa jogou outro feitiço sobre mim Então, quando eu fizer o vestido mais bonito do mundo Vou deixar de ser costureira E poderei ser o que quiser O seu vestido está pronto, Narizinho Mas é lindo É muito bonito mesmo Você viu, Emília? Quê? Mas esse é o vestido mais bonito do mundo Agora é minha feitiço O que foi isso? O feitiço se desfez A sua boneca falou que este é o vestido mais bonito do mundo Que feitiço? E o meu vestido? Você não vai fazer? Agora é tarde Eu não sou mais costureira Eu estou livre E posso ser o que eu quiser E o que você vai ser? Sabe que eu não sei Tem muitas coisas que eu gostaria de ser Não Isso não é justo Você deixou de ser costureira Bem na minha vez Calma, Emília Não fica assim E se eu der pra você um colar de pérolas Que mudam de cor Não, não quero Não? Tá, tá bom E se eu der pra você sapatos de cristal Olha, olha Não são lindos? Não, 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 não Eu não quero um colar E eu também não quero sapatos Eu quero um vestido bonito igual da Narizinho Tá, tudo bem, calma Eu já sei o que eu vou fazer Súditos Eu não quero ninguém triste em meu reino E se a Emília quer um vestido bonito como de Narizinho É isso que ela vai ter Pode convocar todas as costureiras do reino das águas claras Não, não Todas as costureiras dos sete mares E digam também Que quem fizer o vestido mais bonito pra Emília Vai receber o peso do vestido em ouro É? É, tá bom assim? Aham Atenção Sua Alteza O príncipe escamado Convoca todas as costureiras dos sete mares A senhora já decidiu o que vai fazer agora? Eu pensei em ser pianista Ou será que é mais legal ser enfermeira? Ai, são muitas opções Dona Aranha Eu vou ganhar um vestido lindo como da Narizinho Que bom, Emília Atenção Sua Alteza O príncipe escamado Convoca todas as costureiras dos sete mares Emília Chegou o primeiro vestido E é de uma das melhores costureiras do reino das águas fundas Eu já olhei E acho que esse vai ser o vencedor Não é lindo? Que foi? Você não gostou? Não tem problema Já devem estar chegando outros vestidos Mas Emília Não é possível As melhores costureiras dos sete mares fizeram vestidos Você não gostou de nenhum Não é isso Eles são bonitos Mas nenhum alívio É o sentido da Narizinho Súditos Avisem as costureiras Que infelizmente o concurso não tem vencedor Já decidiu? Ai, tá difícil, hein? Aranha A senhora já decidiu o que vai ser? Ainda não Por que a senhora não fica sendo costureira, hein? E faz um vestido pra mim Hein, hein, hein? Ai, Emília Eu já fui costureira por mais de mil anos Agora eu quero escolher alguma coisa bem diferente Eu sempre quis ser professora Ou então, bailarina Emília Não sei do que você tá reclamando Seu vestido é muito bonito Bonito, bonito Ela só tá dizendo isso porque ela tem o vestido mais bonito do mundo Quer saber? Eu não vou vestir mais nada que não seja o vestido mais bonito do mundo Emília Emília, você não pode ficar assim Súditos Traga um computador pra Emília Não Isso não é o vestido mais bonito do mundo E se eu for jadeira? Ou será que eu vou gostar mais de ser escritora? Ah, isso é mais difícil do que eu pensei Será que eu não vou conseguir decidir? Calma Você vai descobrir o que quer fazer Que frio É a corrente que vem do sul quando a tarde cai Oh Emília, você tem que se cobrir Não Vai acabar ficando doente Não Isso não É o vestido mais bonito Ah Súditos, chame o doutor Karamuz imediatamente Não Não Não, o que é isso? É, você precisa tomar uma injeção Minha Sonho É, pronto É, agora é só repousar que você vai ficar melhor Não, isso não É, mas você precisa se cobrir Senão você pode piorar Eu não vou me cobrir Emília O que está acontecendo? Olha, está muito doente Precisa se cobrir Eu só vou me cobrir com o vestido mais bonito do mundo Emília, isso não está em discussão O doutor Karamuz é médico E se ele está mandando você se cobrir, você vai se cobrir E agora? Que coisa feia Você acha certo o que você fez? Não, eu sei que foi errado Desculpa Mas é que... Não É justo O feitiço se desfez bem na minha vez Eu fiquei sem um vestido E ainda por cima levei uma injeção do meu bumbum Vocês acham que isso é justo? Espera um pouco aí É para você Acho que você quer esse vestido mais do que eu Jura? Não acredito Muito obrigada, Narizinho Ai, eu sou a boneca mais feliz do mundo Narizinho? Pedrinho? Eu já sei Já sei o que eu vou ser Ai, eu estou tão feliz com a minha escolha O que? Diz logo Eu vou ser costureira Iupi! Jura? Eu já sou costureira há mil anos E é o que eu sei fazer E eu gosto de ser costureira Eu quero continuar fazendo vestidos lindos para deixar as pessoas felizes Ai, que bom! A Narizinho deu vestido para mim, dona aranha Ela ficou até doente por causa desse vestido Então, eu vou fazer outro vestido para você, Narizinho É o primeiro vestido que eu vou fazer depois de decidir ser costureira para sempre E faço questão que seja ser O vestido está pronto Mas é lindo É muito bonito mesmo Você viu, Emília? Quê? Mas esse é o vestido mais bonito do mundo Oh, não Sim Se cumpul pica pala amarelo Se cumpul pica pala amarelo Sim 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 Obrigado.